Olá amigo do canal, mais um vídeo aqui no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Alain, eu sou o presidente aqui do clube Cifepicho, nós somos clube de tiro e loja de armas. Apesar de ser loja de armas, esse não é um vídeo de venda, esse é um vídeo de apresentação da pistola HK, tá? SFP9 versão SK, tá? Então, esse é um aviso principalmente para o YouTube, tá? Esse não é um vídeo de venda, é um vídeo de apresentação. Então, YouTube, não derrubem o nosso vídeo, por favor. Pessoal, se você não conhece o Cifepicho, nós temos duas unidades, tá? Você tem aí no dado Zona Sul, no dado Zona Norte, estamos localizando aqui em Recife. Todos os nossos dados estão aqui na descrição do vídeo, qualquer dúvida estamos à disposição, tá? Antes de qualquer enrolação, eu já vou baixar aqui a câmera para a gente mostrar essa criança aqui, ó. HK, para quem não sabe... Opa, escorregou. HK é a previação de Heckler & Koch, é uma marca alemã, né? Altamente conceituada, tá? Eu coloco aí, na minha concepção, entre as cinco melhores do mundo, tá? São armas fenomenais. Vamos lá, ó. O que é que vem na caixa dessa criança? Essa aqui é a versão SK, que é a versão compacta, tá? Na caixa, como é de praxe, vamos mostrar aqui o manual, tá? Manualzinho. O manual é, em alemão, altamente ilustrado. Mas dá para entender muita coisa. O que você não entende, você traduz aí no Google. É bem de boa mesmo, muito tranquilo. Muita coisa, bem ilustrado mesmo. E essa arma tem uma coisa diferente, que ela simplesmente tem 27 variações de empunhadura. Isso mesmo que você ouviu. Você tem 27 opções para você configurar a empunhadura dela. Eu vou explicar o porquê, tá? Na caixa, ó, são dois carregadores, tá? Ela é a pistola calibre 9mm. Os carregadores são alemães. Dá para vocês verem, ó. Made in German. Tá? A gente está com a exclusividade dessa marca aqui em Pernambuco, aqui em Recife, tá? Em região metropolitana. Essas e outras, está chegando volta também, tá? Então, são dois carregadores de 10 tiros. Normalmente, a arma não vem com esse bumper, tá? Esse modelo aqui veio com... A gente recebeu uma unidade. Recebeu duas unidades dela, mas apenas uma veio com bumper, tá? Então, você que, quando compra, esse bumper é vendido à parte. Esse bumper, ele não aumenta a capacidade. Ele aumenta apenas a empunhadura, tá? Deixa eu botar aqui a empunhadura com... Ó. É uma arma micro compacta, tá? Bem robusta. Para quem tem mão grande como eu, o bumperzinho quebra um galho gigante. A empunhadura fica muito boa. E ela tem o diferencial... Não sei se eu vou dar para vocês verem. Ó, esse desenho aqui, ó. Parece o corpo de uma mulher. Essas curvas aqui. Faz a arma meio que abraçar a sua mão. Você não empunha ela, você abraça a arma. Porque fica... A empunhadura fica muito gostosa. Encaixa muito na mão a arma, tá? Vamos falar aqui... Sim, vamos falar da empunhadura. A arma está fria, tá, pessoal? Já? Ó. Porque ela tem 27 variações. Porque além de você trocar o backstrap, como normalmente acontece nas armas, você tem ainda a possibilidade de trocar essa placa lateral aqui também. Então você tem três tamanhos aqui, três tamanhos aqui, e três tamanhos aqui. Tá? Para você fazer a troca. Esse aqui é o tamanho padrão. Você tem um tamanho mais fino, e tem um tamanho mais grosso. Você, por exemplo, pode botar fino aqui, maior aqui, e médio aqui. Ou médio aqui, fino aqui, grande aqui. Ou tudo grande, ou tudo médio. Você escolhe. Então são 27 variações para você basicamente fazer uma empunhadura perfeita na sua mão. O que é absurdamente gostoso de segurar, tá? Porque a arma, como eu estou falando, você não empunha, você abraça a arma porque ela fica na mão de um jeito, ela encaixa na mão de um jeito espetacular. Como eu falei, ela tem as plaquinhas laterais. Tá vendo? Você troca a plaquinha lateral. Ela vem aqui, right, que é a direita, left, esquerda. Para você trocar de acordo com... Essa aqui é a mais fina. Aí eu tenho aqui a plaquinha mais grossa. Não, essa aqui é a mais grossa, essa aqui é a mais fina. Os back straps normais, tá? Ó, a base do carregador normal, que é aquela que a gente trocou. Então, tá aqui o que vem na caixa, tá? Essa aqui é a caixa, vamos botar para cá e focar na criança. Calime 9mm, capacidade 10 mais 1, tá? Ela é uma arma de trava ambidestra. Então, ó, você tem a trava do ferrolho, tá? Funciona de ambos os lados. O liberador, ele não é ambidestro, tá? Mas ele é reversível, ok? Muita gente pergunta por quê? Qual a diferença da SFP para a AVP? Você acha muito também a AVP aí na internet. A AVP é a mesma arma, só que direcionada para o mercado americano ali. América do Norte, Canadá, tá? SFP é comercializada no mercado europeu, tá? Então, basicamente, é a mesma arma, o que muda aí a nomenclatura comercial, tá? Estados Unidos VP, Europa SFP. Essa arma, como foi importada da Europa, ela veio como SFP. SK porque é a versão curta, tá? E aí tem a versão SK-TR e a SK-SF, tá? Essa aqui é a SF, que é especial force. Por quê? Ela tem um gatilho mais leve e com reset mais curto, tá? Deixa eu ver a caixa, dá para vocês verem. O SF no final aqui, ó. Ó, o SF no final. Você tem o SK-SF. Quando é o gatilho normal, vai vir SK-TR. Aqui é o SK-SF, tá? SF de especial force. Então, ela vem com gatilho mais curto. O gatilho, ela tem 22 newtons de peso. Daí, 4.9 libras. Ele tem o curso de 6 milímetros apenas. E o reset dele é de 3 milímetros. Então, só volta 3 milímetros, ele já faz o reset do gatilho, tá? É muito bom. Você tem aqui 168 milímetros de comprimento, tá? 116 de altura, tá? E você tem 33 milímetros de largura, tá? Ela tem, ó, uma saliência aqui, ó, no final do ferrolho. Que é pra ajudar você a dar o golpe na arma, tá? Ó. Então, é um apoio aqui, tá? Isso aqui, eles consideram como um acessório. Como essa aqui é uma versão SF, já vem com esse apoio. Fica muito fácil, tá? Quem não gosta de ciclar assim, quer ciclar assim, tem um apoio muito bom aqui, ó. Vai, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vê se dá pra vocês verem aqui, ó. A saliência lateral, tá? Ela tem cano, tá? Com raiamento poligonal. Esse cano é fojado a frio, então é um cano altamente resistente, tá? São seis raias à direita. Ela pesa 682, 87 gramas com carregador vazio inserido, tá? Como eu falei, o gatilho dele é um gatilho... Essa aqui é a versão SF. Então, é um gatilho de 22 newtons, tá? Vai dar 4.9 libras. O gatilho convencional, pra você ter ideia, vai pra 35 newtons, tá? Então, é um gatilho bem mais leve. É muito curtinho, esse gatilho é muito gostoso de atirar, tá? Ela tem indicador de munição na câmera. O indicador é aqui, nessa parte aqui. Ele fica vermelhinho aqui, tá? Quando a munição tá... O próprio extrator é o indicador. Você vai olhar aqui na lateral, vai ter a marca vermelha, tá? A capastadora, eu já falei, ela tem, ó. Mira, fosforescente, é fenomenal. Deixa eu tentar botar aqui no escuro, pra vocês enxergarem. É um negócio absurdamente forte. Pronto. Deixa eu ver se dá pra... Cobrir aqui. Pra apagar o ângulo aqui, tá péssimo. Ó. Tá vendo lá? Acende de um jeito. Ó. Vou tentar apagar a luz pra mostrar, tá? Ó, deixa eu apagar a luz. Pra você ver, ó o olhinho de gato lá, ó. É muito forte, tá? Muito top essa... Essa... Essa mira, tá? É uma evolução do Tritium, tá? Então, é bem... Ela é bem acesa. Quando você bota aqui, ó. Alça e massa, três pontos. Ela tem um indicador aqui. Quando a arma tá carregada, você vê que tem um pontinho aqui, ó. Quando você dá o disparo, ele sai, tá? De novo, ó. Tá lá o pontinho. Quando você dispara, ele sai, tá? Você tem um indicador de munição na câmera, tá? A trava do ferrolho, como eu falei, é ambidestro, ó. Eu consigo travar o ferrolho, ó. Ambidestro, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Liberador. Você vai ter uma versão, que é a versão B, de Buton, tá? Que esse liberador, ele é mais ou menos aqui. Uma extensão do guarda-mato, tá? Então, quando você procura aí na internet, você vai ter também a versão B, que é a versão que o liberador do carregador, ele é aqui nessa região. Ele se estende. É como se fosse aquela trava da TS-9, tá? Que é uma arma, essa modificação é pra atender o mercado americano que gostam muito desse liberador aqui, tá? Ela usa o mesmo carregador da P-30, tá? É o mesmo carregador, tá? O polímero dela é muito resistente. Você pode, mesmo sendo uma arma pequena, você pode botar aqui aparelhos bem pesados, que ele não vai ter aí... Vai ceder nada, tá? É uma arma que ela é utilizada por forças policiais de Berlim, tá? Também pra algumas forças de segurança do Japão. Tem várias polícias, tem nos Estados Unidos, tem várias cidades que adotaram ela como arma da polícia. Então, é uma arma de serviço já testada no mercado aí já, bem consolidada no mercado. Então, quando você procura lá SFP ou VP, é exatamente a mesma arma, tá? Vamos passar aqui pra parte de desmontagem. Pra você desmontar, basicamente, a desmontagem igual da siga. Joguei aqui, girei. Só tirar o ferrolho aqui. Saiu. Guia de mola dupla, tá? Lá tem a guia de mola dupla. Cano fojado a frio. Pra você ter ideia, a Embel usa o cano fojado a frio. Então, é um cano altamente resistente, tá? Um dos indicadores, se você não sabe, é pegar uma arma, não sabe se ela é SF ou TR, que é a normal. Essa pecinha aqui, o formato dela, é um dos indicadores da questão do gatilho. Deixa eu mostrar até o gatilho dela aqui. Vou mostrar a parte interna aqui, ó. É um percussão lançado, ó. O sistema é bem, bem parecido com o da Glock, tá? O bloco de trancamento aqui, você vê que é muito, muito parecido. A trava, o bideste. Tô mexendo na trava, ó, do lado dela. Tá mexendo lá de cá. É bem top. Deixa eu montar aqui de volta, pra poder a gente ver o reset do gatilho, tá? Uma coisa interessante aqui, ó. A caixa de sujeira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como ela é, ela é bem na parte frontal aqui e bem generosa. Então você tem aí, deixa eu tirar aqui também, ó. Pra que serve a caixa de sujeira? Pra quem não sabe, pra que os resíduos vão acumulando aqui nesse espaço e não atrapalham o funcionamento da arma, tá? Tração aqui, muito tranquila. Encaixou, ó. Jogou pra trás, travou o ferroleta, aguarda, voltou pra cá. Tá montado. Deixa eu mostrar aqui o gatilho, tá? Resete do gatilho, ó. Vou esparar aqui, tentar mostrar assim, ó. Esparei. Resete, ó. É bem curtinho. Ele tá indo um pouquinho mais pra frente, porque ele tá empurrando meu dedo. Ó, tô segurando, ó. É quase nada. Tá vendo? É muito curtinho. Então, você tem uma empunhadura que é absurdamente gostosa de você empunhar, tá? Porque ela, como eu tô dizendo, veste na sua mão. E você tem um gatilho desse, você já tem aí 90% da receita do sucesso pra uma boa sequência de tiros. Você tem boa empunhadura, arma, tem um biverteio muito protuberante, então ela encaixa bem na mão, tá? Ela fica muito, muito bem apoiada na mão. E você tem um gatilho muito bom. Então, você tem aí o conjunto da felicidade. Tudo pra ser perfeito. Tranquilo? Então, tá aí. HK, SFP, versão SK, que é a curta, tá? E essa aqui, como eu falei, é a versão SF Special Force, porque tem um gatilho um pouquinho mais curto. Vai ter em breve o vídeo dela da versão Full, tá? E a versão Full vai vir com... É, pronta pra Red Dot. Tranquilo? Ó, o conjunto de mira. Quem gostou, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Nosso canal foi derrubado, você vai ter a ver, a gente tem poucos seguidores, porque... Nosso canal foi derrubado, estamos tentando aí recuperar. Abraços!